No Vale do Mucuri, os funcionários dos cemitérios já se organizam para receber o público em visita aos jazigos no dia 2 de novembro, inclusive feriado nacional. Em Teoflotone, as equipes estão preparadas. Nos quatro cemitérios em Teoflotone, o maior é este, que é particular. No dia de finados, a previsão é que 10 mil pessoas passem pelo local para visitar os jazigos. O gerente diz que a preparação de um mês está nos ajustes finais. A gente faz uma preparação que antecede ao dia de finados no mínimo 30 a 45 dias. Esse processo inicia desde a reforma, desde as manutenções, que são as manutenções que são feitas na preparação do ambiente, na indominação, na pintura. Então a gente faz todo esse processo com antecedência. Para receber o público, no dia 2 de novembro, uma equipe de 40 funcionários foi treinada com antecedência. A nossa equipe é composta por pessoas que são bem preparadas, porque o nosso trabalho, por ser um serviço essencial, nós necessitamos ter pessoas que têm essa capacidade para executar suas atividades em qualquer momento. Em dia de finados, isso não é diferente. É lógico que existe uma atenção especial, porque o público, o número de visitantes, ele acaba superando a nossa normalidade do dia a dia. É perfeitamente normal. Então a gente senta com a equipe, prepara para atendimento, prepara pessoas para dar suporte, justamente para que as pessoas que vão visitar durante toda a semana de finados, e principalmente no dia de finados, possam receber essa atenção especial de toda a nossa equipe. Apesar das ruas largas, o trânsito no interior do cemitério exige da equipe ações para evitar congestionamentos, considera o gerente. Isso é comum em todos os anos. Nós nos antecipamos também com a equipe que fica, alguns funcionários a postos, desde o portão de entrada para direcionar estacionamento, para direcionar o fluxo de veículos de entrada, como também de saída. Quando eu digo que é bem comum para a gente, porque nós já temos ciência disso, e nós já cuidamos com muita, eu diria que com muita perfeição. O cemitério municipal João Gabriel da Costa, em Teoflotone, é centenário, é tradicional. São pelo menos 5 mil jazigos, e tem o maior volume de visitação durante o feriado de finados. Daí a importância da interação de várias instituições para dar suporte aos visitantes no dia especial. Nos dias que antecedem o feriado nacional, os funcionários aceleram a limpeza. Marcos trabalha também na empresa que administra o cemitério municipal João Gabriel da Costa. Ele diz que antes da visitação, a unidade passa por sanitização para oferecer conforto e segurança. A gente tem também uma atenção especial, porque é um cemitério que está dentro da cidade. Nós temos vizinhos, nós temos as ruas que são bem movimentadas. Então nós já cuidamos de todo o processo necessário, tanto para a celebração, quanto para a visitação de toda a população, tanto da cidade como cidades circunvizinhas, que também comparece. Por ser um cemitério centenário, isso também é normal. Para evitar congestionamentos em torno do cemitério, Marcos já solicitou apoio da Prefeitura e Polícia Militar. Hoje a gente já fez solicitação ao município para auxílio na condução do controle de tráfego nas ruas. A gente também já solicitou que colocasse cones para sinalização das ruas. Então a gente já fez todo esse processo. Obrigado. 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 Obrigado.